Termina agora em 30 de junho o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Confira as dicas e não deixe para a última hora. Do computador, o contribuinte pode baixar o programa de entrega da declaração. Também nos celulares, os programas estão disponíveis para Android e iOS. A expectativa da Receita Federal é de que cerca de 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Receita estendeu o prazo de entrega para 30 de junho. E é bom lembrar que quanto mais rápido for a entrega, mais rápido será a restituição. Esse microempresário não perdeu tempo e foi um dos que já acertou as contas com o Leão. Eu, graças a Deus, estou aqui com a Receita e acho que é legal a gente fazer isso porque a gente cumpre o nosso dever de cidadão, né? E as restituições já começaram a ser pagas, mesmo antes do prazo final da entrega da declaração. O alerta é no sentido de que o contribuinte não deixe para entregar a declaração na última hora. Ele poderia ter problemas com a internet e até mesmo com o seu equipamento. É importante começar já a verificar os comprovantes e tirar as dúvidas.